A mãe estava dirigindo e dava ré para entrar com o veículo na garagem do imóvel. Ela estacionou e a filha desceu para abrir o portão. Foi neste momento em que, em questão de segundos, três criminosos chegaram em duas motos e cercaram o carro. A mulher ainda tentou acelerar, mas os criminosos estavam armados e a ameaçaram apontando o armamento em direção à cabeça dela. A mãe tinha ido buscar a filha no ponto de ônibus que fica aqui próximo, exatamente pelo medo de que a jovem fosse vítima de um assalto no trajeto até a residência. Mas foi quando elas já estavam praticamente entrando no imóvel que foram surpreendidas pelos criminosos. Eles obrigaram que a mulher entregasse o celular e passasse a senha do aparelho e do aplicativo do banco. Além disso, os bandidos ainda abordaram a filha da mulher e roubaram todos os pertences dela. Por telefone, a mãe conversou com a nossa equipe e contou que a todo momento os homens a ameaçavam. Carma na cabeça. Eu fiquei tão apavorada que eu mal olhei para ele. O pouco que eu olhava era na direção da minha filha. A minha filha com um outro homem do lado dela, falando a mesma coisa, desbloquear o celular, pegar as coisas. Foi tudo muito rápido. Se durou um minuto, foi muito. E tudo muito intenso. Muito apavorante mesmo. Os criminosos roubaram notebooks, celulares, documentos e ainda conseguiram transferir uma quantia de R$ 950. Eu vou tudo. Eu vou a tranquilidade da gente também. E aí eu pensei assim, gente, será que eu estou me despedindo da minha filha? Chegou isso. Passou isso na minha cabeça. Chegou isso. 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 Obrigado.